Muito Boa Noite Começa a festa, queremos tudo a cantar, queremos tudo a dançar com alegria Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria Pais Cabaquinho, Bateria e Concertina, são seis rapazes e três meninas E três meninas que tanto gostais de um grupo de amigos de Guimarães Um grupo de amigos de Guimarães Começa a festa, queremos tudo a cantar, queremos tudo a dançar com alegria Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria Música portuguesa que vamos tocar Vires e malhões para o povo alegrar Para o povo alegrar num passo certinho É disto que gosta o povo do Minho É disto que gosta o povo do Minho Começa a festa, queremos tudo a cantar, queremos tudo a dançar com alegria Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria Música portuguesa que vamos tocar Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria Porque a dançar não faz mal a ninguém e a gente sente bem nesta linda rumaria